Olá, gente. Mais uma vez, bom dia. Peço desculpas, especialmente a nossa convidada, a Roberta, pela minha conexão. Acho que eu travei mais uma vez, eu não consegui ver a resposta dela. Espero que agora a conexão fique estável. A gente estava conversando, concluindo a nossa conversa, falando sobre a questão da fisioterapia, a fisioterapia intensa inspiratória, a sua importância. Eu estava aqui, a Roberta acabou de entrar, eu estava aqui pedindo desculpas, Roberta, pela minha conexão. Acho que agora ela vai ficar mais estável e a gente vai conseguir concluir o seu raciocínio aqui. Roberta, desculpa. Desculpa, eu acabei não vendo a conclusão, conseguindo ouvir a conclusão do seu raciocínio. Acho que agora vai ficar mais estável a conexão. Eu alterei aqui o modem. Vamos ver se fica mais estável agora. Eu botei também o 3G do meu celular para ver se fica melhor. Eu tirei do Wi-Fi também para ver se fica melhor. Não sei se é aqui. Coloquei no 3G também. Mas até onde eu ouvi, você estava falando da fisioterapia inspiratória, da importância dela, que já era importante. Você, de mim, se colocou muito bem o quanto que ela já era importante até mesmo antes da pandemia, mas que alguns cursos priorizavam outras áreas, especialidades da fisioterapia e não a fisioterapia intensa e visita respiratória. E você estava contando da sua experiência agora como professora no MSRJ Realengo, na Unidade de Realengo, que esse curso é um curso voltado para o SUS e para as necessidades do próprio do SUS. E foi aí que eu não consegui mais ouvir. Eu acho que eu travei. Peço desculpas. Nada. Problemas de internet agora. Não está super organizado. Refém. Exatamente. Ficamos de repente. Não, era exatamente isso. A minha conclusão foi essa diferença de um curso que já abordava, desde antes do mundo pandêmico, já abordava os princípios do SUS como balizador para a educação e formação desse novo fisioterapeuta. O quão isso é impactante, o quão isso demonstra o cuidado com as instituições de saúde do nosso país e o quão isso reflete na atenção e cuidado de pacientes e usuários do sistema de saúde. Era disso que eu estava falando e fiz a comparação. que o público agora está correndo até o particular, perdão, privado, está correndo atrás agora de tentar responder a essas questões que já aconteciam no público há algum tempo. E aí foi uma grata surpresa. Esse início no IFRJ foi uma grata surpresa mesmo, de ver de como isso já era muito bem articulado entre SUS e educação em saúde. Foi uma maravilha. Isso é bem interessante, bem importante o seu relato. A importância que a educação e o ensino são para a saúde pública. É muito importante a formação, a preocupação com a formação profissional. Que tipo de profissional está se formando para o SUS e para cuidar de vidas, fundamentalmente. Porque na saúde é fundamentalmente isso. E um outro ponto que você falou, para a gente concluir a nossa conversa, que eu acho que é um ponto muito sensível, inclusive em questões bioéticas, é um processo de corrida pela vacina. E uma corrida mercadológica. Essa disputa aí das empresas particulares poderem comprar vacinação e vacinar seus funcionários, por exemplo, da venda da vacinação por planos de saúde privados ou laboratórios privados de clínicos, etc. Isso a mim parece muito preocupante quando a gente pensa na vacinação e na saúde como um direito universal. E o acesso, como sendo esse acesso universal. Se fosse o caso, é claro que há, por outro lado, algumas vacinas que não são, embora o nosso calendário vacinal, o conjunto de vacinas seja muito completo, se a gente for comparar com outros países do mundo, até também pelas doenças infectocontagiosas que ainda persistem no Brasil, por questões de desigualdade, sociais, ambientais e que também são sanitárias ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, são muito completos e o acesso é gratuito pelo SUS. Por outro, tem algumas vacinas que são oferecidas especificamente pelo setor suplementar. Não é o caso da COVID, ou pelo menos não deveria ser. E é nesse ponto que eu gostaria de conversar com você para a gente concluir a nossa conversa na dimensão bioética desse processo. O que significa tornar essa vacinação, embora a gente entenda a ansiedade, que produz não ter vacinas, etc., ou dose poucas, ou uma vacinação lenta, etc., isso produz uma ansiedade. Mas, por outro lado, a defesa da saúde pública, ela fica em xeque quando a gente opta como coletivo, como sociedade. Então, cada empresa pode vacinar seus funcionários, comprar vacinas, etc., o que significa também em mais um desmonte da saúde pública no Brasil. Verdade. Os determinantes sociais de saúde são condições outras que não a biológica, também têm que ser levadas em conta nesse contexto. O Plano Nacional de Vacinação é estruturado e pautado em bases éticas e técnicas sólidas que foram debatidas, que foram definidas com governantes, com municípios, com comissões técnicas e que procuram cumprir o papel desse Estado protetor que garante a proteção desses indivíduos que são mais vulneráveis. Lembra o que a gente falou antes? É priorizar dentro de um grupo grande de vulneráveis os mais vulneráveis. Então, a gente desvirtuar ou transferir esse quantitativo que já é baixo de vacina, mundialmente ele já é baixo. Então, a gente dividir isso com a instituição privada, ela limita o acesso, aumenta a iniquidade de saúde, promove injustiça, promove discriminação sem precedentes na história, né? Porque a gente tem um plano nacional de vacinação, e aí com todas as outras vacinas incluídas, que atendem a nossa sociedade com todas as suas discriminações estruturais e etc. Então, a gente precisa desse plano em pleno funcionamento, já que ele tem bases tanto éticas como técnicas sólidas para prosseguir. Então, a gente não seguir, igual o Rio de Janeiro está querendo fazer, não seguir o plano nacional de vacinação, você traz problemas outros que não resolve o problema dos mais vulnerabilizados sendo não hospitalizados ou não morrendo por conta disso. Então, você cria e gera outros problemas, além daquele que a gente falou que deveria ser o nosso maior interesse, que era proteger os mais suscetíveis e resguardar a capacidade do SUS de atender outros casos que não COVID além dos COVID. Então, é triste porque a gente politiza e a gente usa isso como moeda de troca política para conseguir um fim específico, né? A economia sem a vida não é economia, porque a gente não tem como gerar renda se a gente está morto. Então, o risco a correr é muito grande, é a morte. Então, a gente não tem que ter um falso dilema, né? Que é implementado e fomentado para a gente pensar que há essa diferença e essa disparidade. Uma coisa está, sim, interconectada à outra. Porque se eu tenho saúde, eu trabalho. E se eu tenho trabalho, eu mantenho a minha saúde. É claro que elas estão conectadas. Em momento nenhum, eu estou falando que não estão. Mas elas não estão... Estão rearquizadas. Eu preciso da saúde para poder ter trabalho. Senão, necessariamente, eu não vivo. Então, eu não tenho como gerar renda. Então, é triste. Mas espero que não vá à frente. Nem esse projeto novo do governo do Rio de Janeiro e nem esse projeto doido de iniciação privada de disputar a vacina com a instituição pública. E no mundo todo, no mundo todo, foi federalizado. No mundo todo. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde completamente particular federalizou as vacinas. Então, a vacina de Covid lá é federalizada. É gratuita para todos os cidadãos. Então, a gente, no mundo todo, ela é responsabilidade do Estado porque a gente está como se fosse em uma guerra contra um vírus específico. E aqui, a gente quer, por causa de política, privatizar, institucionar para a iniciativa privada uma condição que deveria ser prioritariamente pública. Exatamente. E como você disse, na contramão do mundo e na contramão da defesa da saúde pública, do acesso universal à saúde pública, como forma de mitigar iniquidades em saúde. São muitas, são tantas, né? De acesso, né? De capacidade de educação em saúde, de acesso a saneamento básico, né? Enfim, a água potável. São tantas iniquidades em saúde. Tanta a moradia, ao trabalho digno, né? Respeitando horas de trabalho, de sono. Enfim, são tantas iniquidades em saúde. A alimentação básica, que agora se tornou uma... Eu vi um relatório que me deixou muito apavorado recentemente de como, quanto que aumentou a insegurança alimentar e nutricional no Brasil ao longo do ano passado, por conta da pandemia. E também por conta de falta, uma ausência, ou um questionamento de políticas sociais, né? De resguardo de políticas sociais diante de uma catástrofe. Porque, como você falou muito bem, é uma catástrofe mundial, né? Então, é necessário políticas sociais que mantenham uma renda mínima para os mais vulneráveis. Isso também é saúde. Isso também é manutenção da vida das pessoas, né? E isso também, pensando na economia, é mantendo as pessoas consumindo, porque vai no supermercado e compra e vai... Ainda é a reinjeção do capital no mercado, na economia. Falando os termos que estão em voga, estão em voga no momento, né? Então, essa é a dimensão da renda mínima, é fundamental, não é só para a saúde dessas pessoas, não é mesada, é fundamental para a manutenção das pessoas vivas, né? Que não tem o que comer, que não tem como comprar botijão de gás para fazer comida, que não tem como comprar água potável num momento em que a nossa água aqui no Rio de Janeiro está extremamente contaminada, extremamente... Então, não é que muitos de nós tem condições de comprar água potável, o que não tem, né? Se nem no filtro... Quer dizer, então, são tantas iniquidades de saúde que a gente tem que pensar, como você bem disse, né? Do ponto de vista mais das determinantes sociais sem isolá-las, por exemplo, em conjunto. Eu queria muito agradecer... Na verdade, no acesso à saúde é um problema moral, é um problema ético, é um problema sanitário. Então, ele precisa de várias olhadas para o mesmo assunto para a gente conseguir chegar a um mínimo de administração possível de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, é bem complicado. Roberto, eu queria agradecer muitíssimo por você participar da conversa hoje. Queria te pedir desculpas pela conexão, agora ficou mais estável. Realmente foi isso. Eu deveria ter colocado em 4G, em 3G o tempo inteiro. Então, peço desculpas. Mas, queria agradecer muito. Depois a gente vai fazendo trabalho para reunir todos esses vídeos num só, na nossa conversa. Acho que tem um canal no YouTube. e agradecer também pelo modo tão preciso da sua fala, um modo tão... E por você aceitar fazer parte de uma comunicação pública da ciência, estamos falando aqui, buscando falar aqui fora dos muros das universidades, dos institutos de pesquisa, dos laboratórios, e falando com a sociedade de maneira franca e, na medida do possível, o mais próximo de uma linguagem comum, cotidiana, que todos possam entender várias questões. Queria muito agradecer que você tenha compartilhado aqui mais o agradecimento da Isandere, que também é fácil como o meu, no modo tão preciso que você compartilhou as informações. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Adorei o convite, o seio do Matheus. Adorei o momento também. Agora, eu queria fazer um jabazinho. Eu também faço divulgação de ciência, mais precisamente da bioética, no canal no YouTube, chamado Bioetic Case. Então, eu convido vocês a darem uma passadinha. São animações curtas, entre um minuto e dois minutos, para comunicar alguma coisa sobre bioética, sobre o momento que a gente está vivendo. Então, se vocês puderem passar por lá, eu agradeço. Gostei muito do papo. Lembrando sempre que dia 30 de março, a gente teve uma marca de 30% de óbitos no mundo inteiro. Nós fomos os responsáveis, o Brasil foi responsável. Então, a gente não pode abrir mão de redução dessa transmissão, de manter o distanciamento físico, manter a máscara, se possível, lavar a mão, se possível, ficar em casa, se possível, ajudar o mais vulnerável. E estar de olho no seu dia de vacinação e participar da campanha e tomar os cuidados que a gente precisa vencer essa luta contra a Covid. e muitos, a gente está vendo aí o mundo mandando para a gente as respostas, já está acontecendo lá fora. A gente não tem como comparar a nossa política com Israel, ok? Mas lá já está ok, a vacinação está acontecendo e está todo mundo já conseguindo. A Austrália hoje começou todo mundo a ir para a rua sem máscara, continuar convivendo. Então, a gente precisa alcançar também esse patamar, apesar das nossas discriminações sociais estruturais, a gente tem condição de dar um passo a mais, de dar um passo à frente. Então, eu queria convocar vocês para juntos a gente permanecer nessa luta aí do distanciamento e da vacinação, para a gente não esquecer que é importante, que é necessário. É muito importante para que todos fiquem atentos também para a unidade de vacinação e que a gente fique atento também a essas medidas de proteção, proteção individual, de máscaras, para quem puder lavar as mãos com frequência, lavar na rua, quem puder ter álcool gel, manter essas medidas que é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Assim que eu sair daqui, já vou me inscrever no canal. Obrigada. É, no B8K. B8K, né? B8K, já vou me inscrever. Muito obrigado mesmo. Obrigada, boa tarde, bom dia para vocês, boa semana, se cuidem. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.